Nós vamos discutir aí a partir das ideias de cada uma. E hoje a gente vai começar com a sugestão da Fernanda Yang. Sobre o que você quer falar? Eu quero falar sobre a TPM, mas é um ponto de vista que eu quero propor. Que é como fazer com que as pessoas sobrevivam à TPM e nos ajudem a sobreviver à TPM. Os circunstantes. É. Maridos, filhos, empregadas, amigos. Todos, todos. Eu acho que tem que ter uma compreensão. Pessoal de serviço também? É, pessoal de serviço, entourage, toda criadagem. Porque é difícil, né? Começando, por exemplo, como é que você fica em TPM? Eu estou em TPM. Eu queria só pedir para a gente abrir um pouquinho a câmera para mostrar a camiseta que ela veio. Dá um closezinho, só com um esquadinho ali. Eu estou sofrendo dos nervos. Sofro dos nervos. Sofro dos nervos e tenho coragem de afirmar isso. Entendeu? Porque acho que se cada um tivesse essa coragem, o mundo estaria melhor. Mas voltando a TPM. TPM, que é basicamente a mesma coisa. TPM é o seguinte. TPM aconteceu na minha vida há mais ou menos uns 5 anos para cá. Não tinha TPM. Inclusive, dizem alguns que a TPM é uma criação da mulher moderna. Minha mãe diz que nunca teve TPM. Eu não sabia nem o que é isso. Você sabe que a criação da mulher moderna? Eu acho. Eu não sei o que... Nem sabia o que era isso. Isso daí é a criação da mulher moderna. Bom, eu não sei. Só sei que há 5 anos eu sofro de TPM. Mas é legal também sofrer de TPM. Eu acho. Por quê? Aquela que não tem a menor opinião. Já no unha, fazer a unha, o maior descaso da Rita é com o seu assunto, né? É com o meu assunto, né? Não, não é, não. Não, eu acho o seguinte, TPM ocorre para mim uma semana antes do dia da menstruação. Nossa, é muito tempo. É. A mim também. Uma semana. A mim também. Uma semana a 10 dias. E TPM é uma coisa tão engraçada que, por exemplo, não adianta você ter a consciência que você está com TPM. Porque essa consciência, ela sai, não é? Você perde essa consciência. Então, na verdade, o que você está é péssima mesmo. Porque a vida é realmente cruel com você. Porque realmente você está gorda e porque realmente você é uma pessoa desprezível. Não é porque você está com TPM. Então, por isso que eu acho muito misterioso que isso seja uma criação cultural. Porque se fosse, a gente teria a consciência. Estou com TPM e ficaríamos, digamos assim, melhor. Eu não me sinto nem um pouco melhor. Porque eu nego a TPM. Olha que coisa... Vocês estão entendendo? Mas o que eu acho que essa coisa... Durante. Eu nego. Na mulher moderna, o que eu acho é que as mulheres sofriam sim de TPM e não percebiam. E as pessoas em volta mais ainda e não percebiam. Pode ser. A mulher é ficando... Porque é uma tugidez, né? O pulco que eu sei, vou receber um monte de e-mail. Não fale sobre o que você não sabe. Eu falo sim sobre o que eu não sei. A gente só pode falar sobre o que sabe e não ia falar muita coisa. Pô, Mônica. A maior parte das coisas que a gente fala na vida, a gente não sabe. A gente começa a aprender quando começa a conversar. Eu estou aprendendo tudo aqui. Além da tugidez. Dizem que é uma espécie de tugidez. Quer dizer, é uma inchação. É uma retenção de líquido. E que... Olha que coisa banal. Que vai espremendo o cérebro, mecanicamente. Que é uma coisa que dá uma coisa física. Fica menos espaço. Os tecidos cerebrais ficam mais comprimidos por causa de excesso de água. Circula menos sangue. Em algumas áreas do cérebro ficam irritadiças. Bom, eu acredito que sim. Porque se as pernas ficam inchadas, por que o cérebro não ficaria, né? Mas é produzido pela diferença de hormônio do dia. Isso. Que também desequilibra, né? Porque a falta de hormônio muda o humor. Tanto que dizem assim. Se você não quer ter TPM, não precisa tomar remédio nenhum. É só você não beber. Coisa que beber também... Álcool puxa a água. Seca, né? Você acorda de ressaca. Se quer beber é um galão. Não fumar, que é outra coisa que desidrata. Não comer muito sal. Não comer muito açúcar. Se você conseguir fazer tudo isso em 15 dias do seu ciclo... Tomar vitamina B12. Tomar vitamina, você não... Beber água. E beber água, água. E beber água. Olha, eu vou te dizer o seguinte. O que que acontece no meu caso? Eu acho que, de fato, a mulher tem que ser olhada com uma compreensão hormonal muito específica. Por quê? Nós temos oscilação hormonal o mês inteiro. Isso não é normal. Eu, quando estive grávida, eu me senti homem. Pela primeira vez. Porque eu fiquei compacta. Entendeu? Eu fiquei linear. A gente não tem isso. A nossa temperatura muda conforme a variação dos dias do mês. A nossa temperatura muda conforme o decorrer do dia. Quer dizer, é muito agressivo, é muito grosseiro. Por isso que eu acho... Eu acho tão sofisticado. Eu acho lindo, sofisticado. Nós somos lindas. Mas é sofrido. E por isso eu acho que esse assunto tem que ser levado com muita seriedade. Porque é o seguinte, as pessoas ao redor têm que ter um olhar complacente, generoso e gentil para com a mulher tpm. Mas, eu exijo, eu tenho um, eu sinto, eu fico deprimida. Nem é tanto o inchaço mesmo, mas acontece assim, eu tenho esse pensamento mensal que atravessa o meu dia. Estou dirigindo em algum lugar e eu falo, ai, qual é o sentido da vida? Isso tudo é uma grande besteira. Eu não sei porque que eu estou vivendo, o que que eu estou fazendo aqui, a minha vida devia ter acabado. Não, é, e não tem nenhum, 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 nenhum. É o sentido de depressão sem causa mesmo. Não aconteceu alguma coisa que justifique que você está tão triste. Eu fico, estou profundamente triste. De repente eu me lembro, eu falo, é, pode ser tpm. Mas pode ser tpm, mas ao mesmo tempo essa consciência, mas eu melhoro. Mas essa consciência, ela é vaga. Ela, você sabe, e aí, mas ao mesmo tempo você nega. Porque a verdade, a metafísica do sofrimento, ela é tão envolvente, sabe, esse edredom da angústia. Mas ela fala uma coisa séria, tem colorações diferentes de mulher para mulher. Quer dizer, às vezes ela é mais tristonha, mais depressiva. Às vezes ela é depressão irritada. Eu tenho a conga, a mais conhecida, a conga. A conga, a conga resolve tudo, a conga quer dar telefonemas, a conga quer resolver coisas de 5 anos atrás. Olha aqui, escuta aqui. E a conga está sempre no celular, né, porque conga e celular é uma dupla dinâmica, então... Como se você estivesse de pó. Olha só, tá, 4 anos atrás. Quando eu te falei aquilo. Você não entendeu o que eu te falei. Uma vez por mês você provoca um turbilhão em algum lugar. Eu termino relações, amizades são findadas e... É incrível, é incrível, é uma coisa muito séria, muito grave para mim. E aí, a proposta que está sendo, na verdade, um testemunho da minha proposta de discussão, é um testemunho. É que vocês me digam, Rita Lee, desinteressada. A Rita vai falar alguma coisa, porque eu falo até agora. É um conselho. Por exemplo, você lida com alguém que tem TPM? Uma secretária, uma entregada em casa... Rita Lee não convive com mulheres. Só de até essa. Mas essa coisa que você estava falando, a crise que gera TPM, não é bacana também? A crise é bacana. Eu fico bem em crise, eu devo confessar que realmente é uma força de criação, a crise. E sexo na TPM? Não existe. Como? Que isso? Como não existe? Sabe quando eu penso em sexo? No terceiro dia da menstruação. Na TPM você não fica afim de fazer aquele sexo? Eu? É angry sex. Mais conhecido como angry sex. Eu fico. Eu fico. Fico. Não. Eu não. Então, tezão... Eu não, que tezão, de jeito nenhum. Eu fico... Me ajuda a passar. Você queria uma sugestão? Ajuda a passar. Mas o que será que é melhor para as pessoas que... Que, sei lá, para o marido. Ele finge que não está vendo nada e aí fica completamente de blasé em relação àquilo. Então você pode fazer todas as provocações e ele... Ah, ela está em TPM. Aí ele vai fazer outra... Isso pode irritar mais ainda. Mais ainda. Ou ele entra na discussão com você. Você está lá para provocar uma discussão, resolver um problema de quatro anos atrás e tal, e ele começa a discutir. Qual é o seu conselho aqui? Eu acho que realmente... Público para o Alexandre. É, apesar de que tem uma variedade de reações pessoais. Cada mulher tem a sua TPM e vive essa dor de forma específica. Mas eu acho que tem também um comportamento que é o comportamento base do homem que está ao lado de uma mulher tendo um surto de TPM, que é calma. Diante do maluco, você reage com calma. Não entra na provocação. Não, não, não. Mas também não ignora totalmente. E também não adianta dizer, ah, todo mundo é assim, todo mês é assim. Não, não fale nunca todo mês é assim. Não fale isso, não fale isso. Eu também acho que concordo com o que é meu. Haja como se aquilo fosse realmente... Porque cada TPM é incrível que a gente não se acostuma. É uma coisa muito surpreendente, você não se acostuma com a TPM. Mas então é verdade mesmo que existe TPM? É atenuante em alguns crimes. Quando a mulher é louca, matou marido, assim que lá, você consegue atenuar a pena. Isso já está aprovado, não é, Mônica? Pelo amor de Deus, me dá um help. Ah, já teve caso de... Teve caso em que foi absolvida, porque estava no período de TPM, com o atestado do ginecologista, dos médicos, a advogada conseguiu... Advogado, advogado, eu já acho que é advogada mulher, né? Conseguiu atenuar a pena ou até a absolvição. Agora, sabe o que eu acho que... Eu me lembro, eu não tinha muito. O que eu me lembro, eu acho que eu ficava uma arara quando descia a menstruação. Para mim, acabava... Eu tinha o mau humor ali, mas não antes. Mas, vem que até... Devia estar vindo, assim, aquele mau humor. Eu gosto, quando eu menstruo, eu fico tão... Eu fico alegríssima, eu fico tão feliz. Eu gosto porque aí resolveu, um pouco. Chove. Entendeu? Caiu, desceu, aí desincha também. Porque tenha em mente isso, a gente engorda. Isso é uma puta de uma sacanagem. Engordar para toda mulher é uma grande dor, uma coisa muito dolorosa. Ah, não, sempre é isso que precisa engordar. Né, Rita? Eu tô por fora. É melhor não dar opinião, porque eu tô por fora. É, sai daqui, por favor. A única coisa chata que eu acho desse negócio de TPM é que não existia, como a Rita falou. Ninguém falava e tal. Agora, fala demais, né? Então, qualquer coisa também que acontece no seu... no trabalho, no trânsito e tal, aí também qualquer pessoa te acusa. Ah, é TPM. Você está irritada legitimamente por uma boa causa, uma... Um momento que você tinha mesmo que ter aquela explosão, aí tem algum engraçadinho que diz, ah, ela quer de TPM. É. É também um... Ela tá banalizado, né? Não, é um argumento para fortalecer o machismo, muitas vezes. Eu acho. Porque mesmo você pode estar em TPM e pode estar passando por uma situação profundamente irritante ou depressiva. Entendeu? É, é. O que você tá vendo? Aí é o curativo. As mulheres na beira de um ataque de nervos com TPM. Ah, ilado, ilado. É isso, é verdadeiramente isso. Mas, queridas, envelheçam. É, a gente tá correndo atrás. Mas chegaremos. É, se bem que vocês gostam de sangrar, né? Eu nunca gostei. Não, eu não gosto de sangrar. Eu apenas acho que é redenção da TPM. Eu gosto da... Exato. Entendeu? Porque acaba a TPM. É porque... É chuva. É. É aquela sensação de que vai chover. Já percebeu como o trânsito fica quando tá pra cair uma chuva? É, mas dá pra logo. Formigueiro, formigueiro. É aquilo no corpo. Então, pode ser depressivo, pode ser irritação, mas é falta de tempo. Tá, 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 tudo bem? É. Vá, mas vamos. Não vai dar, o mundo vai acabar. Uma coisa, Laura, eu sofro muito e eu acho o seguinte também. Acho que o corpo da mulher não evoluiu como a cultura da mulher evoluiu no mundo. Então, nós negamos um corpo que é um corpo feito pra procriação. A verdade é a seguinte, a ideia era que a gente tivesse um filho atrás do outro. É. Mulher nem menstruava. Agora a gente demora pra ter filho. Depois tem pouco, entendeu? E a gente evoluiu, evoluiu, evoluiu e o corpinho continuou primitivo. E não tem remédio pra lidar com TPM? Olha, eu já tô meia de tudo, né? Em plastros pra não... adesivos pra não menstruar mais. E o gosto da marco da boca? Vamos finalizar? Nunca senti. Puxa vida, esse gosto de sangue. Olha, TPM. Você tá de TPM? Tô com TPM. Posso só propor uma coisa pras pessoas tratarem a gente? Gente, acho que colo funciona. A gente chuta um pouco no começo. Mas eu acho que é colo. Sabe o que é? Ombro incondicional. É isso que nós... Eu acho um sentimento maravilhoso. Aí a gente recebeu um e-mail do Júlio, de 17 anos, do Rio, que conta uma coisa interessante. Ele quer saber exatamente isso que eu quero. Se também a vida é assim, a gente perde as amizades e a gente não consegue muito segurar que marcam mais a gente. Ele disse que tem 17 anos e outro dia eu vi uma fotografia que ele tirou há dois anos com os amigos dele, que ele achou na época da fotografia que iam ser amigos pra vida inteira, grandes companheiros e tal. E ele já tinha perdido essas pessoas de vista. E acho que... Imagina a gente, né? Então já tem mais rodagem. Poxa. Quantos amigos perderam de vista? Amigos pra sempre que duram um ano, né? O Caetano fala naquela canção língua que faz a pergunta, né? Quem pode negar que a amizade não é superior ao amor? O que vocês acham? Eu valorizo a amizade demais. Demais. Eu sou taurina. Eu tenho um apego. Os meus amigos duram. As minhas amizades têm durabilidade. Sou uma pessoa muito bem sucedida nas minhas amizades. Agora, tem aquelas que também... Esse rapaz está com 17 anos de idade. Os amigos dele provavelmente não vão reciclar ainda muito. Esses amigos de primeira... de juventude não vingam muitas vezes. Não vingam? Não tenho a melhor ideia. Acho que a gente não vive sem amor. Amor é super importante e tal. Mas o grande amor da vida, aquela... Acho que é isso. A Rita... A Rita hoje eu não tenho... A Rita está sem fã nas nossas... Nada. Você tem amigos? Eu tenho bastante conhecidos. Amigos. Eu tenho meus dois... Meus três filhos, Roberto, minha irmã e agora vocês. Muito bem. Por que, Rita? Agora eu fiquei curiosa. Você não é muito gregária? Não é aquela coisa de... Conhecidos eu tenho vários, mas as pessoas que me conhecem um pouco mais ou bem mais são pouquíssimas. Você não abre a guarda? Eu não me abro, Rita. Eu não gosto muito de intimidade. Então eu só dou intimidade para quem eu gosto, para quem eu sinto confiança, que eu posso falar e tudo. Mas não gosto. Você já teve alguma decepção com o amigo? Mas nossa! Nossa! Aquela amiga, a melhor amiga de escola que fica com o namorado. Nossa, isso é um golpe. Cruel. Eu não passei por isso não. Eu aprendi, eu sofri muito. Da adolescência ainda? Adolescência, tipo ginásio. E aí isso meio que te traumatizou para dar mais gosto. Muito, muito. Estupro total. Eu sofro mais quando uma amizade termina do que quando um namoro termina. Porque é aquela coisa, quando tem pau e sangue no meio, sexo e sangue, a coisa fica meio na bagaça mesmo, né? Porque aí você está com tudo confuso. Você tem aquela obrigação sanguínea e a obrigação sexual, aquela liga que você não sabe, não explica. Amizade não. Amizade é uma coisa que é fundamentada num sentido muito mais... Feito já de coisas nobres, supostamente. É, exatamente. Não, e ela é construída de um jeito diferente, né? Quer dizer, a maneira como você vai... Porque você conhece uma pessoa que você acha que ela é interessante, você acha que ela seria um bom companheiro de vida, né? Alguém que você quer ficar junto. E então você começa a investir de uma maneira totalmente diferente do que é uma pessoa por quem você quer se apaixonar, que você quer seduzir. A sedução, conquistar um amigo, é diferente, né? E eu acho muito gostoso de você... Mas acho que a Fernanda está querendo dizer que isso é diferente, porque sangue e palcas e sexo são relações que você, de alguma maneira, é obrigada a ter. Família e alguma atração sexual muito forte. Não, e uma emoção, é, ou outras emoções. A amizade, supostamente, ela é mais pura, porque ela é fora da família e fora do... Agora, é uma escolha, mas ao mesmo tempo, depois, com o tempo, com a velhice, eu cheguei à conclusão... Eu adoro a velhice. Eu, filosófica, cheguei à conclusão que a amizade, ela tem um condicionamento sensual muito grande mesmo, existe. Eu acho que os amigos se seduzem, sim. E a gente comete os mesmos erros que, na verdade, cometemos com pau. Talvez o sangue... Mas vamos colocar amantes? Os amantes. Que é o seguinte, a gente idealiza o outro e se idealiza para o outro. Porque quando você está querendo conquistar alguém, né? E esse é o primeiro ponto do fracasso afetivo, que é uma coisa que eu proponho na minha vida, é não mais permitir esse tipo de coisa. Se você há de gostar de mim, você vai gostar de mim da maneira que eu sou. Eu não vou me... Nem quero ter um olhar sobre você que seja idealizado. Eu quero te ver crua, para te amar como você é. Aí essa proposta a gente poderia estender para o sexo, mas é muito difícil. E sangue, o setor mais complicado de aí já seria outros blocos. Ah, também acho. Família, muito... Sabe o que eu acho da amizade? É isso que vocês concordam. A amizade é a embalagem dos outros sentimentos. Você pode ter leite, digamos. Se o amor fosse leite, o leite derramado não adianta. Precisa do saquinho, do pacotinho. Precisa do continente. Eu tenho um filho, ele nasce da minha barriga. Se eu não for amiga dele, eu não terei um filho. Se ele não for meu amigo, eu não serei mãe dele. Eu tenho um amor. Se eu não for amiga desse meu amor, ele não vai... Eu não vou... Não vamos usar esse amor. Eu acho que a amizade, ela veste todas as outras... Ela legitima. Uma coisa é ter um irmão. Outra coisa é ter um irmão que você usa. Por quê? Porque além de ser seu irmão, é seu amigo. Você não acha? Por isso que eu acho que a amizade é um sentimento que legitima todos os outros. Sem amizade, sem um padre na sua paróquia. Se você não é amigo do padre, a ação dele não chega a você... Não vamos voltar a falar de religião. E a euforia também do amigo é uma delícia. Eu gosto muito daquela euforia de quando você reconhece no meio da multidão aquele seu amigo. Você não é um conhecido? Ah, já é? Já é, já tem conhecimento. Porque o amigo, pra mim, é uma coisa tão... Você eu sou sua amiga há muitos anos. Vocês. Você é amigo em casa. Primeiro que amigo é uma pessoa também que você permite a ela dizer coisas que outras pessoas não conseguem falar, né? Acho que a mãe, às vezes, não fala pra você coisas que um amigo com quem você confia fala. Ou um amor, ou um filho muito menos, porque a relação é passional. Você pode falar coisas com a pessoa. E eu acho uma delícia você ter amigos que no dia da TPM, no dia da escuridão, no dia que a vida não faz nenhum sentido, você liga e fala, ah, pelo amor de Deus, mas de novo? Isso é TPM, você já tá careca de saber. Mas é legal que alguém fale. O marido, às vezes, não fala. Se falar, vai ter uma briga. Com o amigo não vai ter a briga, né? Eu valorizo um amigo. Os meus amigos, eu acho que são pessoas de boa sorte. Porque eu sou realmente devota às minhas amizades. Você tem amigos, assim, do tempo de primário, já de infância? Tem a Marcelinha, né? A Marcelinha, eu conheci a Marcelinha com três anos de idade e fomos, fomos, fomos. Há uns dois anos atrás, nos distanciamos um pouco, que foi ótimo. Mas é uma amiga de infância, realmente, assim, é uma pessoa que, apesar da... Você tem? Tem. Eu tenho uns amigas, eu estudei no mesmo colégio a vida inteira. E a gente, todo Natal, por exemplo, a gente se reúne o grupo de amigas que vem desde o primário. A gente faz um jantar uma vez por ano. É uma maravilha. A gente se encontra. E é gostoso, Isabel, é como se tivesse... Deve ser uma delícia. Como se você tivesse... Não te parou, você pega dali, segue a sua linha da conversa. Mas isso também pode ser meio depressivo, não é meio depressivo, isso não? Pode ser depressivo. Não, é claro que você vai acompanhando os altos e baixos das pessoas. As pessoas vão tendo a vida. Tem um ano que algumas estão ótimas, em uma fase boa da vida e outras nem tanto. Mas é gostoso também, aquela solidariedade, aquela amizade. Eu também, mas são conhecidas, não são amigas. Não, e eu tenho as amigas, as pessoas mais próximas, assim, do dia a dia, né? Aquelas que, se você num sábado tá sozinha e aquela pra quem você vai ligar pra chamar, vem aqui, assistir um vídeo comigo, sentar e não quero falar nada, fica quieta. Não é pra conversar, é só pra ficar presente. Acho isso... Acho isso uma delícia. Tem uma amiga mais antiga, o quê? Do colégio. A Ana. A Ana, Ana do colégio. Quinta, primeiro colegial, 14 anos. Adoro suas histórias com a Ana. Com a Ana. A Ana é irmã. É aquela irmã espiritual, assim. Ana, Teté, Débora. Você é um trio. Parada dura e a Ana básica e... Essas são hoje as mais antigas que eu tenho. E eu tenho muito carinho pelos grandes amigos que eu fiz já madura. Tipo gringo, cardia. Que foi meu primeiro amigo que eu fiz depois que eu fiquei famosa. Tá. E isso foi muito importante. Que o processo de ficar famoso, você perde muitos amigos. Todos eles vão dizer que foi porque você ficou famoso. Tá. Mas o que acontece com grande parte dos seus amigos nessa época é que eles ficam tomados com o véu do fracasso. Eu fiquei... Então eles ficam te olhando assim. Eu perdi muitos amigos quando eu deixei de ser depressiva. É, mas ainda são amigos. Eles te olham diferente. Aí você fica com vontade de falar, eu tô aqui, eu sou eu. E a pessoa fala, eu sei que você tá aí. Você tá bem? Sim. Você tá com cara de quente, já sentiu isso também. Você vai precisando ir embora. Já, eu não tenho nenhuma amiga, amigo de primário, ginásio, nada. É uma tristeza, tem essa coisa. Outro dia eu encontrei, ela foi no camarim do Canecão, através de uma cunhada do Roberto. E eu olhei e eu me lembro, tudo que eu não tenho de memória imediata eu tenho de fisionomia. Eu falei, você é fulana de tal. Eu falei, mas como que você me reconhece? Eu falei, ah, não esqueço. E foi tão bom e eu queria ficar... Mas ela me tratou como ídola. Ídola. Eu quero dizer que a amizade legitima as outras relações. É possível ter um casamento bom. O marido é o marido, o marido é o amigo? É, o marido não é o marido. Você sabe o que é amigo? É uma definição maravilhosa. Não sei se esse... Quem inventou, talvez eu nem consiga dizer como é que é. Que é o seguinte, você não precisa se proteger de um amigo. Claro, ele fecha com você. Sério? Né? Ele tem que ser que fechar. Ele tem que ser lado daquela pessoa que você não vai precisar se proteger. E nós temos um minuto só de reserva. E vamos acabar com esse assunto, então? Não, vocês são. Juro, nunca tive tantas amiguinhas como vocês desde a época do ginásio. É verdade. Nós temos uma turminha, um gruinho. É verdade mesmo. I love you, I love you. Eu também posso contar tudo pra vocês. A muita gente também quer amor toda. Naturalmente, eu acho que não encontrei a minha. Eu acho romântica a ideia. Eu acho que eu gosto de acreditar que sim. Eu acho que existe. Porque eu vivo essa experiência claramente a respeito do Alexandre. É? E há muitos anos eu soube, há muito jovem, que ele era a minha pessoa. E os caminhos se desvirtuaram. E nessa temporada sabia que tinha perdido a minha alma gêmea, até que nos reencontramos. Mas você acha que todo mundo tem direito a uma alma gêmea? Talvez nem todo mundo queira, inclusive. Porque esse negócio de encontrar a alma gêmea também é um pé no saco. Ah, porque você encontra a alma gêmea e aí, não pode mais sair pra procurar. Mas a alma gêmea seria só assim... O que você acha? Namorado, namorada, não pode ser uma alma gêmea? Eu já ouvi místicos dizendo que alma gêmea são almas que viajariam juntas pelo tempo, através do caminho das reencarnações. e que nem sempre estão na forma de... Tem gente que nessa vida não tem e que nem sempre vem na forma de romance. Que pode ser um filho, pode ser uma amiga, pode ser uma freira que te educou no colégio. Algo que quem você identifica? Aí que tá... Que é a sua companhia de viagem. Que é uma companhia de viagem, uma alma gêmea. Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que entender que... Se você tá falando em alma, se você quer acreditar nesse conceito, você tem que acreditar no conceito de que é uma coisa que ultrapassa a vida na Terra. Certo? Que é alma, não é corpo gêmeo. Corpos assemelhados tem vários, né? Primos, parecidos. Alma... Então, você pressupõe que ela viaje. Você sentiu esse parentesco com o Alexandre ao olhar pra ele? Sinto esse parentesco, olho pra cara dele e sei... E sei outra coisa, que a gente tá junto há muito tempo e a gente já até tem códigos de nos reencontrar e como nos identificar. Vocês já combinaram? Já. E outras dúvidas? Combinada. Como é? Eu não posso, não é muito íntimo. É dançando. Dançando. É, porque a gente dança muito especificamente... Alexandre é uma Marta Graham dançando, é uma coisinha. Ele dança bem, é besta, e a gente se identifica, a gente tem o mesmo ritmozinho, sabe? E aí dá pra perceber. E agora eu tenho uma outra alma gêmea também. Eu sou uma pessoa bem sortuda. É uma trigêmea. A minha irmã. Minha irmã é outra pessoa que também tô há muito tempo com ela. Essa aí é... Eu vim atrás dela, com certeza. É uma sensação clara pra mim. Mas pelo conceito da Marisa, não necessariamente alguém por quem você, então, se apaixona. Eu ouvi falar isso. Que sorte é da pessoa que tem alma gêmea nesta vida, que vem em forma de romance. Que daí você pode fazer sexo com sua alma gêmea. Então eu não tenho sorte. Mas é chato também, porque... Você tem sorte. Eu tenho sorte, porque Roberto certamente também é essa coisa que você sente de outras vidas, de futuras, de códigos, de... É de ritmo. Companheira de evolução, telepática. Já tá telepática. Não é hábito de muito tempo. Não, que hábito. Não é hábito. Não. Vocês sentiram isso na primeira vez que viram? Olha, eu sempre quis. Eu senti. Como foi que você se apaixonou pelo Roberto? Conta. Ai... Não conta. A minha... A gente só sabe muito, né? Não, eu... A gente é super sua amiga, Rita. Não, pra vocês eu conto, então. Eu fui... O Neymato Grosso, eu tinha feito uma música pra ele, chamado Bandido Coraçono. E aí ele me mandou a fitinha com a gravação e eu prestei atenção no guitarrista. Eu falei, nossa, que guitarrista bom. Quem que fez esse solo, Ney? Falei, ah, Zezé. Zezé fez o solo, bacana. Tudo, ah, mês que vem a gente vai pra São Paulo, você vai assistir o show no Beco. Nossa, eles não eram nascidos. Mas era o Beco. Então, fui assistir o show do Neymato Grosso no Beco e vi um gataço ali no palco. Eu falei, eu conheço esse cara, mas esse cara é o Roberto, que é aquele cara tipático de festival de rock que eu encontro, ele me vira a cara, eu viro a cara pra ele. Será que é esse que é o Zezé? Fui perguntar, ah, é esse que é o Zezé. Mas é o Roberto? Não, o Zezé, Zezé. E era ele. E eu fiquei assim no camarim do Neymato Grosso, que eu adoro o Ney, o Ney uma gracinha e tudo, e o Ney sacou uma coisinha de olhar. Roberto e eu, eu e Roberto, Roberto e eu. E Pepeu, e Baby Consuelo. Que é a Disneylândia. A Disneylândia. Então, aí eu sutilmente convidei a turma pra jantar em casa. Então foi, Ney, os músicos e tudo, e pai, bonitinho. E eu sei que uma hora o Roberto sentou no piano e começou a tocar, e eu falei, meu Deus, além de guitarrista, é pianista. O que que ele tocou? O que que ele tocou? Ele ficou tocando um buggy-uggy, que eu adoro o buggy-uggy. Sabe aquele pianinho de salão? É, pianinho de salão. E eu lá, de salão. Que adoro. Faz. Adoro. Parizade. Aí eu me sentei e comecei a fazer uma firulinha no lago... O Buggy, você lembra até que roupa você estava vestindo? Não, não lembro. Eu lembro da roupa que eu estava vestindo. Você lembra? Esses detalhes já são queimados por anos e cursos. Bom, mas aí você sentou do lado dele e tal, e buggy-uggy daqui e buggy-uggy. Ele gostou da firulinha, pelo jeito gostou, no mesmo banquinho de piano. Começamos pela música, mas já tinha um flertinho no ar. Aí, todos foram embora, e eles já ficam no jantar. E nós ficamos. E está ali. Foi no primeiro encontro. Arrasou. Foi aquela coisa, papura. E vocês acreditariam no portal? Tem aqui um... Tem um... Tem um... Pra gente aqui, ó. Por que vocês acham... Por que vocês acham que, hoje em dia, com a minha idade, 31 anos, é tão difícil de se encontrar um amor? Respondemos com a resposta do primeiro bloco, porque você está em TPM. Eu acho que... É mulher ou homem? Mulher. Mulher. Patrícia. É porque é difícil encontrar o amor. É difícil mesmo, gente. É difícil. Mas sabe o que acontece também? Essa carência de amor. É meio que... É triste, né? Eu acho que... Vamos tentar desvirtuar o amor de um objeto único, que é aquela coisa dos animais. Vai fazer Cooper. Sei lá, né? O que dizer pra uma pessoa que está com tanto desespero pra encontrar um amor? Eu vou te dizer uma coisa. Se eu não tivesse um amor, eu iria estar reclamando. Mas eu estaria curtindo. É aquela coisa. Tem a faca de dois gumes, entendeu? Tipo, pô, eu tenho um amor lindo, maravilhoso, em casa me esperando. Se eu não tivesse um amor lindo em casa me esperando, eu estaria, ó... Se redentindo. Se redentindo. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa. Vai curtir a vida. Eu encontrei meu amor curtindo a vida. Os encontros são cinematográficos, eu acho barba. O meu foi lindo. Os primeiros encontros. Eu estava no Crepúsculo de Cubatão, na década de 80. Todos se vestiam de preto, porque era a época gótica. E eu, nesse dia rebelde, resolvi vestir verde bebê. E aí ele se aproximou e disse pra mim que há dois anos me via. Ele ficou dois anos pra vir falar comigo. E falou da minha dança. Que eu danço mal-humorada, sabe? E aí ele reconheceu. Foi pela dança. E você, também não falou. Não sei se eu acredito. Eu gostaria. Eu acho bonito esse conceito. E ele é tão... É. Ele é tão reincidente. Tantas mitologias, você escuta esse papo, a astrologia fala disso. Tantas coisas místicas que falam sobre isso. E vira e mexe, em 2002, o povo ainda está falando disso. Ainda quer, né? Ainda quer. Parece que é humana essa necessidade. Essa coisa é uma produtora, né? De querer encontrar. Mas tem aquela coisa que você falou, que talvez, que você leu aí, que talvez não seja um romance, né? Uma pessoa pode ver. Então, aqueles filhos que ficam com a mãe durante 50 mil anos e não sei o que. A malgêmea dele é a mãe dele. Não seria isso, não? Ah, mas é meio triângulo. Então, você tem que reprogramar toda a vida da gente, porque a gente é... Sei lá, cresce, amadurece, esperando que vai encontrar uma gêmea que é um amor. Alguém com quem você vai viver. Vai misturar paixão, amizade, identidade, projetos. Não, vai ter momentos que a paixão vai ficar menos ou mais forte. É assim, você tem que ter paciência também. As pessoas são muito afoitas, entendeu? Você, durante uma temporada longa de que você se relacionar com uma pessoa, ocorre de você se desinteressar dela, não como pessoa, mas em algum dos setores que perfaz o sonho do amor eterno. Que também não é isso tudo. Você acredita em reencarnação? Não. Não? Não. Então, é por isso que você está com o seu cosmos preso. Eu estou com o meu cosmos preso? Solta, 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 solta. Não, você me está me dando informação que eu tenho que começar a cuidar dela desse chato. Não, nadinha, nada. Você não justifica nada, não se... Nem reencarnação, não. Como que você explica uma pessoa que nasce bela, linda, rica, e outra que é uma fodidona e tudo? Você tem alguma... Não, eu não explico. Eu acho que é o acaso. Acho que é o conjunto, os genes, a natureza. Afinal de contas, cada um de nós é fruto de um cruzamento aleatório de nossos pais. Não consigo ver uma lógica, uma mecânica dos astros todos e da esfera espiritual. Atuando lá. Mas eu também não quero dizer que não possa vir a acreditar. Desde que consiga algum dado concreto. Você não teve já? Alguma prova. Mas você não teve já coincidência? Desde que tenha uma prova concreto. Adorei um dado concreto. Jornalista. Uma jornalista. Uma fonte confiável. Ela quer um dado bem concreto. Uma fonte é confiável. Você nunca teve uma sensação de coincidência incrível? Muitas. Na vida? Muitas. De repente uma pessoa que você fala, conheço, tá óbvio que eu ia encontrar. Você quando tinha 10 anos viajar numa pessoa, quando você cresce com 20, a pessoa fala, pô, eu sou teu fã. A sensação de que você quando era criança não era louca? Não, há sério de sensações, de coisas que você acha que você já viveu, que você já conhece. Pessoas e tudo mais. A sensação que eu tenho é que há algo mais no campo do pensamento, das energias e da vidência, até que a gente não sabe o que é e que eu não renego de jeito nenhum e sou fascinada até pelo assunto. A reencarnação em si é que... A mim, não sei, não... A gente conversa depois. Então morreu, você acha que morreu, bicho, assim, seria uma gotinha que cairia num oceano? É, e aí você vira outra coisa, vira elementos químicos e minerais e produz outras vidas, plantas, insetos, bicho. Resumo, tá com o cosmos preso. Olha só, no próximo bloco, pode um ser humano viver só de luz? Essa é a resposta que a Rita Lee que tem pra dar. Essa dieta radical é proposta pelo movimento respiratorianismo, tá certo? Tá certo. Respiratorianismo. O que que é isso, Rita? Queridas, eu não sei, hoje eu não estou sabendo de absolutamente nada. É, eu nunca ouvi falar de amizade, nem de alma gêmea. Eu vou trazer esse assunto pra vocês. TPM não conhece. Tem um lado de sorte, meu, realmente, confesso. O que que é? Tenho alma gêmea. Mas esse lado, como velha hippie comunista que eu sou, assim, eu achei a ideia de você viver sem... Viver da luz solar, se alimentar da luz solar, eu achei maravilhoso, né? Aí, eu vi uma moça no Jô Soares, há um tempo atrás, e eu fiquei antenada. Apesar de ficar com o pé atrás, e naquelas pessoas que vão pra televisão, e às vezes falam aquelas, né? Então, eu fui dar uma fuçada, mas eu não sei de nada. O que eu sei é que a tal... Esse aqui é o livro deles, que a tal grã-mestra chama... Argonia, não consigo nem olhar pra cara dela. Odiou a cara dela? Não, 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 não dá agonia essa gente que não come. Pois é, diz que vive de luz solar. Ó, que agonia. Mas, não é nem verde, né? Vive de prana. Não faz clorofotossíntese. Vive de prana. Vive de prana, que a energia é energia. Que não é, porque tem umas... Tem umas contradições, assim, de... Que eu fui lá fuçar, e tem muita gente que pensa que é regime pra emagrecer. Mas, não é. É uma... Eu até anotei aqui pra falar. É uma desintoxicação orgânica através de uma reprogramação do aparelho digestivo. Então, eles têm aí um manualzinho de... Parece que são uns 21 dias. Primeiro, você tem que se decidir, né? Há alguns sinais de que o corpo está começando a se purificar. Insônia. Eu tenho. Dor de cabeça. Também tenho. Náusea. Também. Irritabilidade. Sou eu. Dores musculares. Sim. Língua grossa. Mau hálito. Não. Sensação de fraqueza e inquietação. Esses são os primeiros sinais de que você está começando a se purificar. Todos eles têm mau hálito e eles não comem, gente. Então, esse assunto... É parada cardíaca. É da TPM de novo. Voltamos a TPM. É o gosto de sangue na boca. Júlia, você não acha gostoso comer? Não, eu acho gostoso, mas eu fico imaginando aquela coisa da raça humana, não precisar de alimentação. Já pensou que a economia era grana? Não precisa de supermercado, não precisa de restaurante, não precisa de abatedouros e nada. Não existe nada disso. E diz que o cocôzinho... Vocês estão interessados nessa parte? Estão interessados. A parte punk. É assim, parece que de seis em seis meses, sai um cocôzinho do tamanho de um caroço de azeitona. Ah, eu acho isso massa, você não quer? Os órgãos vão atrofiar, então você vai ficar um vazio dentro, né? Vai ficar aquele estômago batendo no fígado. Sete metros, são de destino. Sete metros, é. É, diz que produz um cocôzinho desse tamanho. E é um bozinho... E daí, você, no primeiro dia, o que você tinha que fazer? Não, é assim, é um processo de... Eu não sei nada, eu estou apagaiando aqui. Tem 21 dias de começo, assim, três semanas. A primeira semana você... Parará, parará, segunda, lá, lá, lá. Eles vão explicando. Mas você tem que ficar longe de tudo, ó, queridas. Trabalho, escola, TV, computador, carro, ah! Aqui, o que você não precisa, televisão, trabalho mental, leitura de material que condiciona a mente, visitas, telefonemas, músicas com letras. Nossa! Exercícios vigorosos, sair dos limites de sua residência. Qualquer coisa que o distraia do momento presente. Mas que isso? Vou chegar aonde? Vou chegar em que lugar? Na purificação, Fernanda. Não vou não vacalhar. De um problema de você chegar ao seu eu superior. Meu eu superior. A sua criança interior tem certeza? A criança interior adora um Gucci, adora um... Decididamente, essa daí não é nossa alma gêmea. Minha criança interior é louca, não dá noninho, não dá net. Não dá net, não dá net. Eu acho comer uma delícia. Mas, gente, você sabe que é o seguinte, vamos parar com o deboche. Eu sei alguma coisa disso, porque, é claro, essas coisas me interessam muito. Tem alguma coisa quântica? Tem, não tem nada de quântica, não. Isso tudo começou com umas mulheres loucas lá na Austrália. É claro que isso começa na Índia, né? Sempre. Aham, sempre começa na Índia, lógico. E tem, tem aquelas figuras e tem que ser o V no meio da rua. Aquelas figuras que eles fizeram, né? Aquelas figuras que ficam anos. E ficam mesmo, porque as pessoas têm uma resistência e têm o alimento espiritual, que é real. É de fato uma coisa real. O jejuar é uma coisa que a maioria das religiões pregam em alguns momentos. Mas, e tem as tais das mulheres na Austrália que começaram com isso, o movimento ocidental, de viver de prana, através de exercícios de respiração, que é o pranayama. E aí, tá, 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 tá. Até que chegou aqui no Brasil, a fulana que foi no... É, uma tal de Evelyn Levy. É, que é casada com um americano que também parou de guia. Recentemente, eu a vi no programa da Adriane Galisteu. Que quase não come, então não. E aí, tem, tem, tem aspectos meio mentirosos. Porque podem comer, essa, por exemplo, diz que pode comer umas raízes. Que tem umas raízes. Não é assim, então? Não é possível. O organismo não pode parar em pé, sem nada. É combustível. A gente não tem, a gente não tem clorofila, a gente não tem os ingredientes pra fazer fotossíntese. Enquanto o sistema digestivo é desativado, o sistema endócrino é ativado. É a coisa das glândulas de você ficar. Mas, por exemplo, uma criança em fase de crescimento não pode não comer. Porque ela tá construindo células. Você precisa dos elementos de fora pra fazer uma nova célula. Senão seu braço vai ficar desse tamanho. Um braço de bebezinho. Pra ele sair daqui pra cá, entra comida nessa composição. Entram aminoácidos, entra proteína. Como é que você sintetiza uma proteína se você não tem coisas de fora? Eu não tenho a menor ideia. Não, pra criança não pode. Você não acharia interessante? Ela tem que crescer. Um reality show, de repente, uma pessoa dessa... Um jejum seria interessante. Seria interessante. Seria interessante. Seria interessante. Seria interessante. Seria ótimo, porque ia flagrar ela de noite, quando tá todo mundo dormindo, abrindo a geladeira com leite condensado. Porque na casa dos australianos, da australiana que faz a propaganda, fizeram uma invasão lá e parece que acharam os danoninhos, umas sopinhas de lata. É isso, parece que na brasileira também, na Adriane Galisteu, eu tava vendo um bafafá, um pega-paca e tal, que é a respeito dessas tais ervas, esses grãos, que podem comer grãos. Agora, o mais interessante de tudo é o seguinte, que você não pode trabalhar, né? Então, você não pode trabalhar. Você não se divertir tudo bem. Ah, nos 21 dias. Ah, nos 21 dias. Nos 21 dias. Você tem que ficar afastada de tudo. Você tem que conseguir um patrocinador. É. Afastada de tudo pra concentração. As despesas vão cair bastante, né? Ah, é verdade. Não vai comprar supermercado, não vai ligar a geladeira, não vai comprar um bujão de gás a 30 reais. Não vai sair. Não vai comprar. O que me irrita um pouco é assim, é uma coisa de uma superioridade, que me aflige um pouco. Assim, comer, eu não preciso. Me irrita. Assim como às vezes tem gente que falar assim, transar, não preciso. Dinheiro, não preciso. Ser bonita, não preciso. Imagina, comer não preciso. Você fala, ai, mas eu preciso, cara. E é uma gente fraquinha, é uma gente amarelinha, sabe? Eu gosto de carne, ele tá mais livre que eu. Eu gosto de carne, por eu ser do jeito que eu sou. Cada vez mais bonito, gente. Mas cada um tem o mais saborismo. Olha, mas temos fé justa. Temos, né? Quem quer ler? Ah, que bom. Fê? Ah, eu gosto. Leia. A minha carência fica super gatinha quando eu... Mas eu queria viver de luz solar, gente. Lá em Brejo da Cruz. Lá em Brejo da Cruz. Não, não, não. Não, não. Ia ter mau hálito, é claro. Isso é verdade. Isso é bom. Dá agonia, dá agonia. Não é a África, a fome da África. Vamos lá. De um lado. Ai, gente, olha que situação. Diga. Ângela Fernandes, de 41 anos de idade, Minas Gerais. Você tem coragem de falar para uma pessoa que ela está com mau hálito? Ah, eu nunca tive. Com olhar dá pra gente. Eu não tenho coragem. Como é? Ai, faz de novo, dá cor. Que frengue a respiração. Então eu ofereço um drops, assim, daqueles. Uma vez eu fui fazer uma novela que eu ia ter um parceiro. Eu ia ter um parceiro que eu ia beijar ele muito. Como diz Claudinha, minha amiga. E uma outra atriz já beijava ele. E ela chegou pra mim e falou, leva o Rolls. Imagina, é grosseiro. Imagina, leva o Rolls. Você não está entendendo. Não se atreva a beijar aquela boca. Ela te gira e fala, Rolls. Exato, exagero. Imagina, bom, me dei mal. Fui fazer a primeira gravação, não levei o Rolls. Desesperador. Segunda cena que eu fui fazer com ele, peguei o Rolls. Falei, quer Rolls? Não, não, obrigada. Aceita o Rolls. E fique quieto. Toma o Rolls. Mas você acha que ele tendo recebido tantos Rolls na vida dele, ele nunca tinha se tocado? Ele nunca tinha se tocado? Acho que não. E depois de uma outra garota, na mesma novela, que também tinha uma walito horroroso. Eles namoraram muitos anos. Alguma gênia. Você deu informações que eu, em casa, depois vou maquinar e vou chegar. Não vai já nunca, não vai já nunca. Você pode ficar postando. Foi uma novela que eu beijei muito. Eu tinha uns 50 pares românticos. Não consigo, meu amor. Não consegue. Vem cá. Uma vez eu ouvi falar que eu fazia um... Não sei se é mito, que tem umas histórias que você não sabe se é verdade. Isso é mentira. Eu sou rainha delas, né? Já percebeu? Ah, mas são ótimos. Adoro esses histórios. Que teria um sistema, um sistema... Um telemensagem. Ah, anônimo. Anônimo. Que você avisa, por favor, ligue para fulano de tal, no número tal e informe ele que ele tem halitose, mau hálito. Bom dia. Nós somos do teleserviço mal hálito. Halitose. Halitose, já. Alguns amigos seus estão indicando que você faça um tratamento contra mal hálito. E não sei quem é. Já dá as dicas de como trata, tudo, verifica, endereço. Você acredita? Lá em casa... Lá em casa... Lê que eu pensei tudo quanto é a gente para ganhar dinheiro, né? Você é amor. Lá em casa a gente tem muito orgulho de a gente não ter mal hálito, né? Então lá em casa, todos os assuntos, quando a gente se reúne, sempre chegamos a esse patamar de... Essa pauta que é Há aqui em casa ninguém tem mal hálito. E é uma coisa que devemos... A ideia de que tratamos muito bem os nossos dentes. Que é uma coisa... Às vezes é de estômago, às vezes é de pH de boca. Às vezes é de dieta excessiva. Mas às vezes a gente também pode dizer com cuidado, assim, né? Como? Tipo... Você comeu alho? Olha, eu... Não, nunca informei, nunca informei ninguém. Não? Não. Às vezes eu pergunto, você está com dor de garganta? Você tem cara de quem diz? Imagina, a pessoa tem mal hálito. Tímida. Eu já pergunto, você está com dor de garganta, às vezes? Porque está com, assim, um cheirinho de inflamação, eu digo. Ai, que horror! Cheirinho de boquinha, de doente. Como é que você faz? Você o que é? Não, Se eu aviso? Não, não, não aviso, já falei de cara, eu não tenho coragem, eu não teria coragem. Eu também não tenho coragem. Porque não é... Às vezes tem também, sabe o quê? Eu li um romance bárbaro, assim, em que a personagem detectou numa outra pessoa um pelinho no queixo. E era uma senhorinha que não conseguia falar. E ela irritava a cidade inteira, as pessoas todas... Ninguém tinha coragem de falar. Até que um dia, finalmente, alguém escreveu uma carta anônima e o constrangimento... É interessante, assim, como o personagem periférico do romance, porque ficava ela atormentada com aquele... Mas eu arrancai... Todo mundo atormentado. Mas ela não via, ela não enxergava e ninguém avisava pra ela. Ninguém avisava, até que, finalmente, um dia, alguém foi lá e disse, olha, a senhora tem um pelo no queixo e arranque, porque está provocando... E quando tem meleca no nariz, você avisa a pessoa? Você faz assim? A gente vai ter que encerrar, porque agora começa a embarcar na escatologia. Não, a gente vai ter um problema do pulo. Esse programa aqui chegou ao fim. A gente se vê no... o que vem com escatologia ou sem escatologia. um neguinho sentado na sua arquibancada? Eu falo que você está corizando. Não me falaram outro dia isso. Tem um neguinho aí na arquibancada. Falava pra você. Tirou um verdinho de alface no meu dente. Não, eu costumo tentar assim. Corizando é quando está escorrendo o nariz. A corizando. A corizando. Já está no nariz. Já está no nariz. O nariz é mais fácil do que falar do álito. O álito é mais difícil. Mas é uma bondade falar pra pessoa, que às vezes a pessoa é um excluído. É verdade. Cara, você é um massa, é super legal, mas o seu bapho não dá. Mas você não precisa daquele amigo que eu não tenho. Preciso. Eu só tenho meus filhos, meus filhos cobertos. É uma bondade falar pra pessoa. Eu falaria pra pessoa. Vocês não falaria? Eu não falaria, eu não tenho coragem. Mas você sabe que por incrível que poderia ser eu não ando com gente de malário? Graças a Deus. Não, pior, e quando vai dar beijinho que fala, né? Dois beijinhos e fala no meio. Aí vai ter aquela passagem. Fala aqui. Eu tenho o maior medo.